o que eu venho olha aqui olha o tamanho dos que pessoal olha o tamanho olhe olha o tamanho pessoal olha o tamanho olha olha o tamanho deste sentindo o tamanho deste oi olha então olharam vamos �ons少 monstros, uma bebida olha só Luظ éUB tô aqui olha o tamanho Olha só o tamanho desse aqui olha só olha só olha só olha só olha só é só um monstro olha só olha aqui outro Tomar tem mais em casa aqui pessoal tem mais em casa aqui olha só olha só Espirito, desculpe o que há água não é óbvio aqui Pessoal, olha aqui, olha onde ele já tá, olha aqui, olha onde ele já tá, olha aqui, olha o tamanho desse aqui, olha o tamanho desse aqui pessoal, olha só, olha só, é só monstro, pessoal, já viram disso, pessoal, vou me ajeitar aqui, já tô voltando.